Boa tarde, meus amigos, vamos fazer um videozinho mais um aqui, para a STA de 220. Vamos fazer um mato, moçada, ó, a cuia, né, vídeo 300, não, é, tá bom, tá, eu mato, claro, não, aqui tá cuia, a bomba, é a bomba de chimarrão, aqui tá o coisão mesmo, né, e é, aqui tem um desenhinho, ó, pra ver aí, antes disso então, se inscreva no meu canal, se inscreva assim, aperta lá, entre o meu e-mail, né, ativa o sininho, né, ativa o sininho e deixa o like, o bichãozinho assim, né, corta e fomenta, tá bom, é, legal, daí aqui, aqui tá a erva, erva boa, erva boa, erva boa, genuína, saiva pura, que me anima, todo mundo me tranquila, tá bom, aqui tá a erva, tá bom então, se inscreva no meu canal, né, ativa o sininho e deixa o like, vamos fazer uma erva, então, tomar um verde, né, que é, que tá a cuia, eu tinha que tirar a outra da, a minha lá, bueno, vai nessa mesmo, vai nessa mesmo, né, vamos botar uma erva aqui dentro, tá bom, né, canal Mário Mezadro Oficial, YouTube, fundo musical Antônio Arino, e aí, ó, mistério e aí, ó, virou aqui, vai aqui, tá bom, né, tá bom, aqui, ó, vira aí, tá, xacoalha assim, você não vai esquecer de tirar o tempo, Tira até o meu centro de vida todo, né? Um abraço do Mário Mezado, Sampaneiro de Fátima. Deixa a minha lá, mais ou menos assim. Aí é verdinho, ó. É verde. Não é verde primavera, né? Vou botar uma água aqui, ó. Vou dar uma verdinha para deixar a minha mate. É uma mate pura da verde genuína. Ela temia nela, né? Tá bom, meu irmão? Se inscreve no canal, né? Aí vai dar o mesmo filho, viu, meu irmão? Opa, aqui. Daí... Dá uma alinhada aqui. Tá vendo? Aí. Agora nós pegamos a bomba. A gente tapa, não sei porquê. Isso é para não entrar ar, certo, né? É. Aqui, agora... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Peda preciosa. Bom magro para todos vocês, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem valor o jardim sem suas flores... Tchau! Obrigado.